E o lago Guaíba está em constante elevação no Cais Mauá. Hoje pela manhã marcava 3,45 na régua, 45 centímetros acima da cota de inundação. Vamos conferir agora mais informações. A marca atingida pelo lago é a mais alta desde 1941, quando a capital enfrentou uma enchente histórica que elevou o Guaíba a 4,75 metros. Desta vez, as comportas de proteção contra enchente foram fechadas de forma preventiva. Mas devido à força da água, a comporta número 13 do Cais Mauá apresentou falha, situação que causou alargamentos no quarto distrito. A orientação é para a população minimizar os deslocamentos na região até o recuo do Guaíba. Uma embarcação do catamarã colidiu com o muro do Cais Mauá após ser levada pela correnteza. No momento do acidente, não tinha passageiros a bordo. A embarcação precisou ser rebocada, mas sofreu avarias e foi levada para reparos. Na região das ilhas, o Guaíba está acima da cota de inundação. Diversas famílias precisaram ser levadas para abrigos. 134 acolhimentos foram feitos no ginásio do Demab. Hoje pela manhã, o prefeito Sebastião Melo convocou uma reunião no Centro Integrado de Coordenação de Serviços. Melo informou que vai decretar situação de emergência. A medida é para viabilizar o recurso para a capital minimizar os impactos causados pela cheia do Guaíba. A medida é para viabilizar os impactos causados no Centro Integrado de Coordenação de Serviços.